Essa é a última fase do estágio 2 Que é a fase que eu vou pegar a lâmpada Eu sei que tem uma esmeralda bem aqui em cima Tô ter que pular nos morcegos Pega, 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 peguei Tem outra mais pra frente Peraí Aí ela aí Tá aqui em cima Peraí, deixa eu dar a volta Aqui Esse daí, esse Essa coisa pontiaguda aí, ela não cai não Posso ficar balançando o dia inteiro Que ela não cai Tem um pedaço de pão aqui Será que eu Opa, não é pra eu ir Eu ia pular direto Ui, peraí, pô, não era pra Cai outra aí Ai Eu ia pular direto Opa Tem bônus aqui em cima Opa Vai Vai Ah, o máximo é nove Já peguei o máximo de ups Então no bônus do gênio espero não pegar mais ups Apesar que eu queria que o Peraí Vou direto Ai Ainda peguei uma carona Mas será que tinha bônus ali Não Tinha não Só pra vocês terem uma noção Aladim Eu tive que pedir ajuda pro meu primo Pra zerar Porque nem eu nem minha mãe conseguíamos zerar o jogo Porque era muito difícil Derrotar o Jaffa naquela época era muito difícil Quer dizer, ainda continua sendo, né Porque o Jaffa na mão ali não Dá licença Opa Dá licença Peraí Oh Não pode Pode resbalar nisso não Tem que pular direto Peraí 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 Eu acho que é aqui Vai Sai de baixo Não vou voltar com esse peito de jeito nenhum Peraí Peraí Um, dois, três e sai de baixo Sai de baixo Aí A outra esmeralda Nossa senhora Ai, ai E outro coração Agora volta tudo Ui Que susto Desgraça Desgraça de pedra Olha ela aí Que linda Abô Não Não Enfio Tu também, abô Olho grande pra caramba Já tá Dez esmeraldas vermelhas Completas Estágio dois Completo Parabéns Senha Jafar Abu Jasmine E Gênio Tchau 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 Tchau